Tchau, tchau amor Amor, chegou a hora de me despedir, de dizer adeus E beijar pela última vez os lábios seus Por favor não chore se não quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus para quem ama Alguém como eu, que já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é que eu vou fazer? Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Que ao amor, o meu amor, não vá outro entregar Por favor não chore se não quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é que eu vou fazer? Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar